Fui a um jardim, fui à ponte de ver água, passei um caminho verde, que eu perdeu. Tinha amor, quem o achou tinha sede. Fui a um jardim, fui à ponte de ver passar, os amores, veio aite, pelo chão, que eram todas as flores. Fui a um jardim, fui à ponte de ver, que eram todas as flores. Fui a um jardim, fui à ponte de ver, que eram todas as flores. Fui a um jardim, fui à ponte de ver, que eram todas as flores. Fui a um jardim, fui à ponte de ver, que eram todas as flores. Fui a um jardim, fui à ponte de ver, que eram todas as flores. que eram todas as flores. Fui a um jardim, fui à ponte de ver, que eram todas as flores. que eram todas as flores. Fui a um jardim, fui à ponte de ver, que eram todas as flores. Fui a um jardim, fui à ponte de ver, que eram todas as flores. a um jardim, fui à ponte de ver, que eram todas as flores. Fui a um jardim, fura a um jardim, que eram o jardim, A TEMPOREDO